Oi gente, como eu prometi no vídeo anterior, que ia contar pra vocês, né, como essa peruca chegou até a mim, que Deus usou duas pessoas, né, pra me doar, e como eu prometi pra vocês, tô gravando esse vídeo pra contar a história, né. Bom, eu tava em casa com minha mãe, né, eu tava na cozinha e minha mãe tava na sala, aí chegou um rapaz chamando, ele é um rapaz que entrega mercadoria nas portas pras pessoas venderem, então, mãe perguntou, se mano você vai querer ficar com alguma coisa pra vender, eu disse, vou não mãe, aí mãe respondeu pro rapaz, moço, ela não vai querer não, aí o rapaz foi embora, aí mãe disse assim, eu vou já chamar ele, ver se ele tem cueca pra mim ficar, aí mãe chamou ele, aí ele voltou, quando ele voltou, aí mãe disse, disse, mandei aqui ver que ele tava com umas calcinhas, umas calcinhas que você já vendeu, que pra quem me conhece sabe que antes eu vendia muitas coisas, né, ficava com essas coisas, porra, deixando as portas, só que depois que eu descobri que eu tô cortando hoje, nada disso eu faço mais, né, que eu ainda vou gravar também um vídeo mais na frente pra vocês, explicando um bocado de coisa, o que eu fazia antes de eu descobrir o câncer e o que eu faço agora com o câncer, né, como é minha rotina, o antes e o depois, né, do câncer, aí mãe conversando com ele, né, eu fui olhar as calcinhas, aí ele falou assim, você vai ficar com um kit, que só poderia ficar com um kit, eu com um e mãe com um, né, aí eu disse, não, se eu tiver que ficar, eu vou ficar com esse daqui, aí ele disse, na próxima você fica com dois, aí eu disse, não, na próxima eu não vou querer não, aí ele disse, por quê? Eu disse, ah, moço, na próxima eu não sei como é que eu vou estar, que eu tô com uns problemas aí, aí eu não expliquei pra ele o que era, aí ele disse, é o quê? Aí minha mãe disse, moço, ela tá com câncer, aí ele disse, ô, meu Deus, não me diga, minha mãe teve também, o dela é aonde? Aí mãe, no seio, né, mãe disse, foi no seio, aí ele disse, mas eu nem percebi que a sua filha tá doente, que tem essa doença, porque ela não aparenta tá doente, né, ele falando, falando, aí a mãe respondeu, não, é porque ela é assim mesmo, contente e não demonstra que tá doente, aí ele disse, você já fez alguma, né, químio, aí eu disse, já vou fazer a terceira, aí ele disse, você tá desse jeito, animado, ninguém nem percebe, eu disse, é moço, porque eu tenho muita fé em Deus, aí ele disse, minha mãe, quando fez a primeira, a gente pensou que a gente ia perder ela, porque ela ficou muito mal, põe você, minha filha, Deus tá cuidando de você bem direitinho, porque você já vai pra terceira e não tem quem diga que você tá nem com câncer, quanto mais fazendo quimioterapia, aí eu disse, não, moço, eu sei que Deus tá cuidando de mim a todo momento, aí ele olhou pra mim, que ele viu eu com a toquinha na cabeça, aí ele disse, você já tem peruca? Aí eu disse, tem ou não, moço, eu não tenho condições de comprar, não, aí ele disse, minha mãe tem, aí ele disse, eu vou falar com ela, pra ver se ela doa pra você, essa peruca que minha mãe tem, foi minha irmã que mandou fazer, especialmente pra minha mãe, porque minha mãe caiu o cabelo dela todinho também, a minha irmã que mora nos Estados Unidos, mandou fazer lá e mandou pra minha mãe, aí eu disse, ai que bom se ela doar, aí ele disse, agora só tem um porém, que eu só posso trazer daqui a dois meses, porque minha mãe mora no interior e eu moro em Natal, aí eu disse, não, moço, sem problema, que daqui pra lá eu ainda vou tá fazendo meu tratamento, que eu vou a cada 21 dias, eu vou a próxima semana e depois eu vou dar 21 dias de novo, dá certo, aí ele disse, tá bom, aí quando ele saiu, né, pra ir embora, aí ele olhou assim pra mim, aí ele disse, ele olhou pra mim e disse, não tem quem diga que você tá doente e tá passando por tudo isso, porque você não demonstra e nem é uma pessoa triste, eu disse, não, sou não, porque essa doença não vai me vencer não, eu que vou vencer ela, aí eu sei que resumindo, ele foi embora, né, deu tchau, ele ficou até assim, o uinho dele cheio de lágrimas, que ele disse, eu vou falar com minha mãe, viu, é qualquer coisa, quando eu vim daqui a dois meses eu trago a peruca pra você, eu disse, tá certo, vá com Deus, mas menina, Deus é tão bom, Deus é tão bom e maravilhoso, que quando foi no outro dia, eu tava aqui na minha mãe, ele chegou lá em casa, aí com a peruca, menina, quando eu chego em casa, ele já tá com a peruca na mão, ele disse, me trazer sua peruca que minha mãe mandou, minha mãe doou pra você, menina, eu fiquei tão feliz, eu era pra ter gravado esse momento pra vocês verem, mas na hora eu fiquei tão emocionada, tão feliz, que eu não gravei, aí eu disse, meu Deus, obrigado Jesus, menina, minha mãe agradeceu tanto, minha mãe deu tanta glória a Deus, minha mãe ficou tão feliz, tão feliz, e ele também ficou feliz, por isso que eu digo a vocês, Deus é bom, Deus é bom, Deus tá cuidando de mim, porque jamais eu ia ter condições financeiras pra comprar uma peruca, né, que eu não tenho condições, que eu ainda vou gravar também, mas lá na frente, pra vocês, como é que eu estou vivendo, porque eu não tô trabalhando mais, como é que eu tô vivendo, sobrevivendo, mas na frente eu vou contar pra vocês, fazer um vídeo falando também isso, pra vocês. Bom, meus amores, eu já expliquei pra vocês, como foi que essa peruca chegou até a mim, né, e até o próximo vídeo, né, e que eu espero que vocês assistam esse vídeo, e gostem, e divulguem, e que Deus abençoe a todos, e continuem orando por mim, que mais na frente eu tenho fé em Jesus, que eu vou postar um vídeo, com meu cabelo grande já, e eu dizendo que tô curada, em nome de Jesus, se for permissão dele, e outra coisa, quando eu usar a peruca que não tiver mais usando, que eu tô cuidando dela com muito amor e carinho, que ela cabelo mesmo, eu lavo ela, hidrato como se fosse meu cabelo, eu espero doar pra outra pessoa que esteja precisando, necessitando, igual, essa senhora doou pra mim, que eu não conheci ela, eu conheço só o filho dela, espero um dia conhecer, né, mas eu espero doar pra outra pessoa, também, né, do jeito que eu não pude comprar, e Deus usou essas pessoas pra me doar, eu espero, ela tá em bom estado ainda, que vai tá em nome de Jesus, pra me doar já pra outra pessoa, e, bom, muito obrigado, e eu agradeço a todos, e até o próximo vídeo, e tchau! Mil milhões Mil milhões Isso é uma loucura Eu te dou mil milhões Mil milhões Mil milhões E aí Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí